Oi Sara, tudo bem? Oi Rafa, tudo ótimo e você? Tudo ótimo. Amore, me fala o histórico do seu cabelo, o que você está sentindo do seu cabelo no momento? O meu cabelo passou por bastante processo químico, então ele está bastante elástico, poroso, com pontas duplas. Entendi. Olha, Amore, eu analisando o seu cabelo, eu vejo que ele precisa de uma reconstrução. Com isso, a Muriel lançou uma nova linha chamada Keep Repair, reconstrução total. Essa reconstrução vai agir diretamente no coração do seu fio, fazendo com que o seu cabelo reconstrua de dentro para fora. Os principais ativos é ácido hialurônico, queratina e óleo de coco, que vai agir diretamente no coração do seu fio, reconstruindo sua fibra capilar. Bora fazer? Bora! Primeiro, lavamos os cabelos com o shampoo Keep Repair, reconstrução total Muriel. Retiramos o excesso da umidade com a toalha e aplicamos a máscara Reconstrução Total. Atenção, porque os cabelos devem estar sem excesso de água, assim a máscara consegue penetrar ainda mais nas camadas dos fios. Deixamos a máscara agir de 5 a 15 minutos e retiramos com bastante água. O próximo passo é a aplicação do condicionador Reconstrução Total. Após o uso, não esqueça de, com a toalha, tirar o excesso de água dos fios. Então, aplicamos o finalizador Reconstrução Total nos cabelos úmidos. Ele vai proteger seus fios e potencializar os resultados da rotina. Prontinho, amor! Agora seus fios estão macios, sedosos e com aquele aspecto bonito e de um cabelo saudável. E lembrando a vocês que tem cabelos cacheados ou crespos, temos uma linha específica para vocês. E foi isso, gente! Tchau, tchau! Beijos! Até a próxima! Tchau, tchau!